Mãe, você é muito legal, atenciosa, amiga. A minha mãe, ela é solidária, ela me ajuda quando eu preciso. Ela é meu ícone, minha inspiração de vida. Mãe, obrigada por ser essa mãe maravilhosa, te amo muito, você é a melhor mãe do mundo. Falar de mãe deixa a gente meio assim, meio emocionado. Dia das mães, a gente só tem a agradecer. A minha mãe é isso e um pouquinho mais. É uma pessoa que está comigo sempre e que eu posso contar sempre. E que eu me sinto totalmente acolhido e me sinto bem por ela estar perto de mim, próxima a mim. Eu sei que minha mãe achou muito, e eu garanto que você que está assistindo aí também deve ter a melhor mãe do mundo. Minha mãe é a pessoa mais incrível que eu já conheci na minha vida. Ela, na verdade, eu sou uma pessoa soltuda, soltuda de ter nascido, dela, desse ser humano exemplar e que Deus me deu. Um feliz dia das mães, né? E um beijo e um abração para todas as mães. Eu queria desejar um feliz dia das mães para todas as mães do Brasil e do mundo. Porque só de uma criança, de um adulto, qualquer pessoa tem uma mãe, já torna a vida dele mais feliz. Um feliz dia das mães para todas as mães desse universo. Como eu desejo para ela, eu desejo para todas as mães muito sucesso, muita coisa boa, muita energia boa, muita positividade. Feliz dia das mães! Todas essas mães que acompanham a gente, um feliz dia das mães para vocês. Um beijão. Eu queria te desejar e desejar para todas as mães um feliz dia das mães. Um feliz dia das mães, um beijo para todas as mães. Um beijo. Feliz dia das mães! Altruísta. Amiga. Atenciosa. Alegria. Amorosa. Adorável. Admirável. Amiga. Alegre. Atenciosa. Animada. Absoluta. A única. Altruísmo. Amor.